A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o balanço do dia D da campanha de vacinação contra a gripe. A gente vai mostrar pra você agora, aqui no nosso meio-dia, como os números se comportaram. A Secretaria de Estado da Saúde chamou a população para a imunização. Agora, o que a gente precisa saber é se a população ouviu. Ouviu o chamado. Vitor Lexon, comigo na tela do SBT com mais informações. A população compareceu ou não compareceu? E quais são os próximos passos da campanha de vacinação aqui em Santa Catarina? Diga lá, Vitor. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Olha, 295 municípios aqui do Estado se mobilizaram no dia D na campanha de vacinação contra a gripe. E mais de 115 mil pessoas foram se vacinar nesse último sábado. Totalizando aí uma cobertura vacinal de mais de 20% de doses aplicadas. Cerca de 530 mil, um pouquinho mais de 530 mil doses. A gente tá aqui nesse espaço no centro de Floripa. Vou pedir pro Eloy dar uma mostrada. O movimento tá tranquilo por enquanto, ó. Quem quiser se vacinar agora aqui na região do centro de Floripa, na Esteves Júnior, tá tranquilo. De acordo com a DIV, eu falei, né? Mais de 115 mil pessoas. Mas a meta é vacinar pelo menos 90% da população dos grupos prioritários. Que são crianças de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, povos indígenas. O que mais? Tem também trabalhadores da saúde. Ou seja, todo esse pessoal que se enquadra nesses grupos prioritários podem se vacinar aqui no centro de Floripa ou em qualquer outro posto de saúde do estado. As menores coberturas são de gestantes 12% e de puérperas, né? As mães que acabaram de parir 11%. Então a gente faz o reforço aí pra essas pessoas. Não só essas pessoas, né? Como todas as pessoas que se enquadram no grupo de risco se vacinarem. Nesse dia D, os maiores grupos que se vacinaram foram os idosos com mais de 60 anos que chegou aí a 24%. Então a gente reforça a importância de se vacinar. 90% das pessoas que se vacinam correm menos risco de contrair a doença, a gripe e outras doenças também, desenvolver outras doenças, né? Então a vacina não serve só pra gripe. A gente faz o reforço pra todo mundo se vacinar, pra ficar em dia pra essa cobertura vacinal ampliar ainda mais, não só aqui no estado, né? Mas como em todo o país, Fernando.